Tenho que me dar, tenho que arriscar, ai de mim se não eu faço Como esta torre de ti, como que eu não sinto a voz a de meu peito Tenho que eu dar, tenho que lutar, ai de mim se não eu faço Gilvaneide, na luta inclusive com a criança, né? É verdade, tem que trazer para ela conhecer a nossa luta de perto, crescendo Crescendo e sabendo, caminhar juntamente com a nossa luta Meu nome é Gilvaneide, moro na ocupação Pedro Melo, sou coordenadora estadual do MLB Estou aqui lutando pelo direito digno da moradia Essa luta é pra valer, MLB, essa luta é pra valer MLB, essa luta é pra valer MLB, essa luta é pra valer 40 anos de MLB, porque MLB é o povo brasileiro O MLB é a cara das mulheres negras do nosso país O MLB tomou partido e foi partido da unidade popular O MLB hoje se soma a milhões e milhões de homens e de mulheres E temos esperança, a esperança de lutar, ocupar, construir e resistir Vamos saludo, companheiras e companheiros Noite fria Aqui tem um bando de loucos Loucos por moradia E quem acha que isso é pouco Não conhece uma noite fria Que existem mais de 14 milhões de pessoas desempregadas E quase 20 milhões que já desistiram de procurar emprego Porque não encontra Um país onde você vê reforma A grau de reforma sendo aprovada E o povo nada ganha com isso Um país tem um justiça e miseria E nós somos um povo trabalhador e um povo guerreiro Vamos concluir para as ruas Porque é que o povo guerreiro é nossa obrigação É lutar para o povo guerreiro Só se a gente se muda no Brasil Um, dois, três, quatro, cinco mil Os praia, moradia, morarão do Brasil Um, dois, três, quatro, cinco mil Os praia, moradia, morarão do Brasil Estamos chegando aqui no centro De formação de educadores Professor Paulo Teire E viva as crianças do MNV Essa é a formação que as famílias foram Hoje estão caminhando pelos direitos de morar Seguramente Porque enquanto morar contra o invés Ocultor é o círculo que é o círculo E nós precisamos ocupar um povo Sim Até que o nosso direito Esse é o político Meu nome é Rose Cumprimentar todos Os heredores d'Oroi Eu amo Meu nome é Rose De Minas Gerais Sou moradora Sou moradora Da ocupação Esperança Que fica na Isidora Entre divisas de Santa Luzia com o BH, é uma situação bem complicada lá, todo mundo, eu acho que a maioria também já conhece a história desse Dória, porque lá a gente já tomou tiro forrada em bomba junto com a maioria dos companheiros que estão aqui, né, Léo, L3, Poliana e os demais companheiros. Mas é um grande prazer de estar aqui participando junto com os companheiros, né, fazendo parte dessa luta, que é uma luta muito digna, é uma luta assim que tá no sangue, né, tá na nossa veia, porque a gente não aguenta mais pagar aluguel, não aguenta mais pagar as contas de luz absurdas, porque se a gente não tem nem pra comer direito, quanto mais pra pagar aluguel, água e luz, né. Então, assim, agora com esse governo corrupto aí do Bolsonaro, que dá até nojo de falar esse nome, que tem, vai fazer dois anos que eu não cozinho de gás, não compro botijão de gás, né, porque eu moro num lugar onde a gente pode, sim, fazer um grão de lenha, né, pode fazer uma comida, assim, mais decente, mas eu cozinho realmente não é por vaidade, não, não é por luxo, não. Eu cozinho, sabe por quê? Porque é injusto pagar quase 100 reais no botijão de gás. Ele está economizando esses 100 reais, pra mim tá colocando algo de correr pro meu filho dentro de casa, eu com certeza vou tá economizando esses 100 reais, sim. Eu sou também MLB e não B agora. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Tem que guerra contra a burguesia com outros ricos, com a gente da verdade que não sobe, chega de gente morrer de fome, chega de criança dormir na rua e da juventude tá sendo entregue ao cap. A nossa luta, camaradas, é a maior luta do mundo, é a luta pela igualdade social e pela justiça. Então, por isso, eu tô orgulha de dizer que aquilo que eu vi do minha história quando eu era adolescente, eu faço parte, que é hoje a luta do povo brasileiro, a luta do MLB. E eu quero fazer as minhas palavras, né, igual como o Claudiano falou, o MLB pode ser um exército, um exército de libertação nacional do povo brasileiro. Somos nós que vamos defender a Amazônia, somos nós que vamos defender essa parte. E Bolsonaro que se cuide. porque ele é o fã, 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 e nós somos muitos, e muitos de eles, tenho muito orgulho de ser do MLB, de ser da União Popular. E viva a revolução do povo brasileiro! E o povo é bem-vindo todo! Somos nós, os trabalhadores, a tomada do poder, é que a gente vai conseguir fazer felicidade ao nosso povo. E pra finalizar, ô Bolsonaro, presta atenção, seu latifúdio vai virar ocupação! Ô Bolsonaro, presta atenção, seu latifúdio vai virar ocupação! Vem aqui, não sei o que, pode procurar filhação, porque esse é o nosso partido, camaradas! Vem aqui, não sei o que, pode procurar filhação, seu latifúdio vai virar ocupação! Tenho-me a razão de enviar-te, e o que te mando proclamarás Tenho que me dar, tenho que arriscar, mas de mim se não posso Como escapar de ti, como calar, sinto a voz de meu creio Legenda Adriana Zanotto